Olá meus amores, tudo bem com vocês? Por aqui está tudo bem graças a Deus e hoje pessoal eu vou estar ensinando a vocês a fazer uma torta de sardinha de liquidificador bem fácil e bem rápido vocês vão amar. E lembrando para você que não é inscrito no meu canal ainda, se inscreva, deixe o like, comentem, compartilhem e ative o sininho de notificações na opção todas, para toda vez que eu postar um vídeo novo aqui vocês serem notificados na hora e ser o primeiro a assistir e o primeiro a comentar, tá? Então vamos para o vídeo. Pessoal aqui no liquidificador eu vou estar colocando uma xícara de leite, três ovos, três colheres de margarina, uma colherzinha rasa de sal, colherzinha de chá e vou estar colocando duas xícaras de farinha de trigo, lembrando que a medida da minha xícara é de 240 ml. Eu vou estar colocando, pessoal, um pouquinho de queijo parmesão ralado na massa, só para dar um gostinho a mais, mas se vocês não quiserem ou vocês não tiverem aí, não precisa estar colocando não. Agora a gente vai estar batendo todos os ingredientes. Agora a gente vai estar colocando uma colher de sopa de fermento e vai bater por mais um minutinho. Para fazer o nosso recheio, pessoal, eu coloquei aqui dentro de uma panela milho verde, pimentão, tomate, cebola, duas colheres de extrato de tomate, pode ser molho pronto, molho de tomate, o que vocês quiserem. E uma lata de sardinha. Se vocês quiserem, vocês podem estar utilizando duas latas, mas eu acho que uma lata já é suficiente. E coentro. E agora a gente vai deixar cozinhar só um pouquinho. Se vocês não quiserem cozinhar, vocês podem colocar assim mesmo, no recheio da sua torta. Mas eu gosto do recheio assim, cozido, antes de levar à massa. E eu coloquei também, pessoal, uma pitadinha de sal. Olha só, pessoal, o nosso recheiozinho de sardinha já está pronto. Olha só que cara linda. Só que já dava para a gente comer com macarrão e já estava ótimo, né? Então agora a gente vai estar colocando a nossa massa na assadeira. Eu já untei e enfarinhei minha assadeira. E agora eu vou estar colocando a metade da massa. Colocando o nosso recheio. Depois de espalharmos bem o nosso recheio, eu vou estar colocando, pessoal, o restante da massa aqui por cima do nosso recheio e espalhando bem. Pronto, pessoal, já terminei de espalhar toda a massa por cima do nosso recheio. E agora a gente vai estar levando para o forno pré-aquecido. De 180 graus por mais ou menos 30, 35 minutos, 40. Vai depender muito do forno de vocês. Quando estiver assada, estiver prontíssima, eu mostro para vocês. Então a nossa torta de sardinha já está pronta. Agora eu vou estar cortando para mostrar para vocês como foi que ficou. Olha só, pessoal, que delícia a nossa torta de sardinha. Faça aí na casa de vocês e me diga nos comentários o que foi que vocês acharam dessa torta maravilhosa. Bem simplesinha, bem fácil e com pouquíssimos ingredientes. Vocês vão amar, tá? E esse foi o nosso videozinho de hoje, pessoal. Espero muitíssimo que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Tchau.